Peço a todos, então, que nesta manhã de domingo que nós possamos receber a paz, os bons fluidos, as melhores energias, que tragam para a gente a alegria e a serenidade, pedindo que os mentores da nossa casa estejam aqui presentes, conduzindo esta palestra. Que os anjos me abençoem, abençoe os que estejam ouvindo agora presencialmente, aos que ouvirão mais tarde. Agradeço a todos que puderam dedicar um pouco do seu tempo a ouvir um pouquinho das minhas palavras. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todos os mares, tanto do corpo quanto do espírito. Que assim seja. Vamos lá, então. Hoje, a nossa... Aqui, está piscando um pouquinho, mas eu vou tentar auxiliar aqui, não vou colocar em tela cheia, para que a gente consiga, pelo menos, ter esse norte. Na verdade, o norte é para mim, para que eu consiga e não perder nenhum detalhe daquilo que eu já planejei com muito carinho para vocês. Lamento aqui as piscadelas do aplicativo, mas, enfim, tem coisas que a gente comanda e outras não. Mas o tema de hoje é um olhar sobre a reunião mediúnica. E é um olhar mesmo, o meu olhar. simples, tranquilo, sem querer esmiuçar, nem esgotar qualquer tipo de... do tema, né, que nós vamos abortar, que não tenha essa pretensão, nem conhecimento tanto para isso. Sou um estudioso, sou um trabalhador, e venho apenas compartilhar um pouco das minhas percepções com vocês. Tá bom? Espero que seja eficiente nessa minha tarefa, que eu consiga passar com vocês com alegria e com propriedade. Então, vamos lá. O que é uma reunião mediúnica? Esta é uma ilustração clássica do que seja a reunião mediúnica. Temos aí na imagem nosso querido Chico Xavier, com Emmanuel do lado. Tecnologia, de fato, não está colaborando comigo. Mas sigamos. E aí, uma clássica reunião mediúnica. Ali sobre a mesa, na época, eles usavam equipamentos a fim de gravar toda a reunião para transcrever isso, depois colocar nos livros para as futuras gerações. graças a Deus, Chico nasceu brasileiro. E assim, como um grande disseminador da doutrina, hoje nos tornamos a maior nação espírita do mundo. Como já diz, em suas obras, a pátria do evangelho. Então, nesse sentido, causa, muitas vezes, a condição de percebermos de que maneira podemos trabalhar. a casa espírita abraça muitos trabalhadores em diversas situações e posições. Não existe uma condição de melhor trabalho ou pior trabalho ou o pior trabalho ou o melhor trabalho. Existem trabalhos. E assim como os trabalhos precisam ser feitos, também precisa ser feito por pessoas encarnadas. Porque a maioria de nós ainda não temos essa condição dessa percepção mais ampla do que seja o mundo espiritual e ao qual estamos envolvidos, estamos inseridos por nossa própria vontade ou não. E isso independe. É um mundo paralelo? Podemos dizer que sim. Mas é um mundo concreto diante da sua qualidade e da sua potencialidade. E como já dizia a doutrina, somos muito mais influenciados do que podemos perceber disso. A reunião mediúnica são de trabalhadores que se empenham a fazer um trabalho da qual diante de uma aptidão, de uma vontade ou de um compromisso em ficar lá para fazer um trabalho específico e direcionado. Mas existem os atendimentos, o atendimento fraterno, existem os passes, muitos outros segmentos. Esses são os mais clássicos, que acredito que a maioria ou, se não todas as casas espíritas, têm como base. Mas existem outras, a evangelização, a condição de desenvolvimento dos trabalhadores, que a gente vai ver que é muito importante, significativo para isso. Mas hoje a gente vai se ater a um pedacinho, a reunião mediúnica. E aí vamos para o próximo passo. Explicado, o que seja, ela tem por objetivo amar ao próximo como a si mesmo. Mas daí, embora a frase seja de fácil compreensão, às vezes é de difícil assimilação. quem é o nosso próximo? O nosso próximo, de maneira muito simples, é quem está do lado. E pode ser encarnado ou desencarnado. E aí eu vou... Eu não vou conseguir compartilhar a tela aqui, ele não está me ajudando. mas a gente tem... Quem são os médiuns? E eu preparei uma artezinha aqui que eu vou tentar compartilhar com vocês. Quem são os médiuns? Eu coloquei algumas reflexões. Os médiuns são aqueles que têm a condição de ser um intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material, corporal, da qual todos nós sentimos, percebemos e vemos. Os médiuns têm uma facilidade, por assim dizer, em compreender, em ver ou em sentir esse mundo espiritual de como eles conseguem fazer esse intercâmbio. Porque todos nós somos espíritos. Estamos encarnados. Mas assim existem milhares, dezenas de milhares que estão desencarnados, mas ainda continuam por algum motivo ou diante da sua evolução aqui ainda na Terra. Ainda esperando, ainda trabalhando e algumas vezes perseguindo, não se encontrando num caminho dessa evolução. E aí, nessa condição, é que muitas das reuniões mediúnicas trabalham nesse desenvolvimento, em achar esse caminho, esse amparo para quem ainda não se encontrou. Mas a doutrina nos alerta de um fator que muitas vezes não nos esquecemos. Quem são os médiums? Médium, a doutrina nos traz essa condição em que todos somos médiums. mas alguns têm essa evolução, perdão, não seria uma evolução, essa percepção melhor do mundo espiritual. E de que maneira ela é ativada? Dentro de nós existe uma glândula que se chama hipófise. Dentro dessa glândula existe o que a ciência já demonstrou ser o canal para fazer essa conexão mais facilitada. Lá dentro existem alguns cristais, se não me engano, são de hepatita, que estimulam essa percepção melhor do mundo espiritual com o mundo material. Há muitos dos médiums, vários frequências, várias possibilidades, vários desenvolvimentos que conseguem fazer essa ativação. É uma glândula que todos nós temos, que não é peculiaridade ou exclusividade de alguns, mas o desenvolvimento dela cabe a alguns e não tanto a outros, mas pode ser estimulada, pode ser trabalhada. E, como eu disse, os trabalhos são vários e variados. Alguns têm o trabalho, a missão, o objetivo de serem médiums, outros não. Mas só cabe aos médiums a reunião mediúnica? Não. Vocês têm muitos trabalhos de várias formas que a gente pode fazer. Está bem? Então, todos nós somos médiums em algum grau de percepção e algum grau de evolução. há médiums que conseguem ativar isso através da sua concentração. Outros já são muito ostensivos em que veem essa percepção a todo tempo, na vida, no cotidiano, e outros mais, talvez, regrados, assim, que tenham já essa percepção tão dilatada, conseguem se centralizar para fazer o trabalho em um horário, em um período específico. são muitos. Eu não vou entrar muito nessas questões, esse papo nosso vai ser mais um aclarador que, de fato, um determinador para o conhecimento de vocês. Vamos encontrar um estímulo. Eu estou tirando o primeiro véu aí, mas a condição é muito mais delicada, complicada e merece, como tudo, muito estudo. Então, vamos continuar aqui, né, o que tem aqui. Tem um. Seriam os médiuns superpoderes? Seriam eles essas divindades de luz que vêm a nos trazer aí essa percepção do mundo espiritual? Vamos lembrar que a doutrina já nos traz. todos somos médiuns. E aí, nessa condição, a percepção de um grau maior, menor, mais elevado ou menos depurado. Vamos nos ater aqui àqueles que já têm uma compreensão e um desenvolvimento melhor dessa percepção da mediunidade. e conseguem com eficiência ter essa percepção mais fluida do mundo espiritual. Tá bom? Então, não. Não tem superpoderes. São seres enviados por Deus? São, são seres enviados por Deus. assim como nós todos. Somos filhos de um mesmo pai. Carregamos dentro de nós a centelha divina do qual tudo é formado. Cabendo a nossa expansão, a alimentação e a vibração é que essa centelha divina venha a se expandir, se alargar e com dedicação cumprirmos tudo aquilo a qual temos como planejamento, como meta para essa encarnação, para que aprendermos, para que possamos evoluir. Então, são, né? São enviados de Deus, assim como todos nós somos. Então, tem uma proteção especial? Tem, tem uma proteção especial. Todo aquele que se coloca ao caminho do trabalho, do caminho da luz, da assistência ao próximo, tem um trabalho espiritual, tem uma proteção espiritual. melhor que o dos outros? Não diria que é melhor que os outros, porque todos temos nossos mentores, nossos anjos da guarda, e nessa condição, aqueles que se colocam ao trabalho, e aí pode ser um trabalho mediúnico, pode ser um trabalho assistencial, pode ser na distribuição de alimentos, na entrega de roupas, no olhar, no ouvir, no perceber o outro, tudo isso vai ter uma proteção espiritual maior do que aquela que já temos individualmente, que já veio com nós, que também tem um compromisso de nos assessorar, e nós, diante da nossa percepção, da nossa evolução, fazer esse caminho, essa conexão cada vez melhor. Então, os médiums, eles têm proteção, eles têm uma proteção especial, todos aqueles que trabalham têm uma proteção especial, além das que já vêm de fábrica, vamos dizer assim, todos têm essa percepção, essa proteção natural, que já foi encaminhado desde os departamentos reencarnatórios, mas todo aquele que se põe ao trabalho tem uma proteção espiritual, porque essa proteção também vem dos trabalhadores, que se propõem a fazer aquele mesmo trabalho, e aí vão colaborar, vão nos defender, vão nos auxiliar da melhor maneira que podem, porque a meta é essa, o auxílio ao próximo, e aí vem o slide anterior, a Mayra ao próximo como a si mesmo, mas quem é o próximo, o próximo é o que está ao lado, o próximo é o que vem até nós, o próximo é aquilo que nós chegamos até ele, então, temos colaboração e muita proteção a desenvolver isso, ok? e para isso precisamos sem dúvida nenhuma estudar, estudar, estudar e se desenvolver, para então evoluir, para então termos essa condição de melhoramento, porque muitas vezes não é uma questão de maldade, não é uma questão de, como que eu vou dizer, de não querer fazer, é simplesmente por não compreender, e essa falta de percepção, essa falta de compreensão nos deixa num estado de ignorância, e aí o estudo vem a nos complementar, vem a trazer uma nova visão da vida, uma nova compreensão, um novo comprometimento daquilo que nós entendemos como condição de evolução, de partilha, então tudo isso é uma condição de se propor, de se colocar, de assumir uma condição de desenvolvimento, de auxílio, de amor ao próximo, mas principalmente de amor a si mesmo. Então, para isso, sem dúvida, o que nós precisamos é disciplina. E aí, Emmanuel, já puxando a orelha de Chico, um amparador ali que era, parecia muitas vezes duro, e o grande conselho que deu a Chico é disciplina, 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 e o que mais? Em complemento, é lógico, a mensagem não era tão simples, disciplina. E é isso que a gente precisa, meus amigos, de nos disciplinar, trazermos para conosco essa condição de ser firmes em nosso propósito, primeiro a compreensão, depois a internalização, e então a efetivação do conhecimento. O conhecimento, ele liberta, mas também lhe traz compromissos, compromissos desse ao qual você, tendo o dever de saber o que precisa ser feito, fazer. E aquele que comete o pecado sem conhecer a condição de machucar o outro, vamos colocar de uma maneira mais simples assim, também tem a sua pena. Mas aquele que sabe que tem o compromisso e não o faz, tem um peso maior, porque não deixou de descumprir por desconhecimento, mas porque não tinha esse clima. E avançando aqui um pouquinho, vamos entrar de fato no que seja a temática da nossa palestra aqui. Como é composta uma reunião mitilônica? Está pequenininho aqui, eu não vou, se eu colocar na tela cheia aqui, ela vai ficar piscando, vai incomodar a vocês, como está me incomodando. Eu não quero isso, eu quero uma harmonia, poder contribuir com todos aqui. Então, como é composta a reunião mitilônica? Classicamente, ela tem entre duas ou quatro posições ali. Os médiuns, o termo que nós já abordamos, o dirigente, e aí, relembrando, os médiuns são aquelas pessoas que têm esse intercâmbio mais facilitado, essa percepção mais concreta do que seja o mundo espiritual. Então, tem esse intercâmbio médium, vem de meio, em fazer esse meio entre o mundo espiritual e o mundo material. Aí vem o dirigente, aquele que saliamente comanda, e não um comando de autoritarismo, mas um comando de autoridade, de compreensão e de norteamento do que seja, e o condutor dos trabalhos ali, lembrando a todos o que devem fazer, de que maneira fazer e como fazer para que não fujamos, né, de alguma situação, de algum trabalho, que não se desvie esse trabalho. e aí, em outra ponta, existe o dialogador, né, que antigamente se usava a tecnologia de doutrinador, se doutrinava a entidade que estava ali, o espírito, né, mas, na realidade, você não tem uma condição de doutrinar, de trazer ele para a doutrina. Não, o doutrinador, ele tem essa condição, esse atributo de esclarecer, e aí, essa nova denominação, de esclarecedor. Tanto é que todos ali que são recebidos, todos os espíritos ali recebidos, não são espíritos, não, são em diversas condições, os que estão perturbados, os que sequer entendam em que matéria estão, né, que já desencarnaram, que são espíritos, sejam aqueles que são revoltados por ter compreendido isso e não queriam, estão ainda muito apegados à matéria, de qualquer maneira, existem aqueles outros que estão perdidos sem saber para onde vão, sejam aqueles que estão se recuperando dos umbrais, então, o dialogador precisa primeiro ouvir, saber ouvir, para depois aconselhar, ou tentar aconselhar, mas sem dúvida ter essa questão de diálogo, de acolhimento em uma palavra, e não de uma imposição do que seja a doutrina, porque o caminho é do amor, o caminho é de compreensão, o caminho é da fala e de esclarecer, o que não se faz, às vezes, em uma única reunião, mas, enfim, e outras posições que são muito importantes, que, sem dúvida, nenhuma, embora muitos entendam ali, que seja de menor tamanho, mas não é, ao contrário, tem um peso fantástico e incrível, que são os apoiadores, né, os médiuns ali que não, às vezes, não têm uma mediunidade muito extensiva, mas que ficam ali a fim de apoiar, de vibrar, de se doar e se expandir a fim de colaborar com os trabalhos dos médiuns e dos dialogadores, librando ali na máxima potência, ou, às vezes, nem tanto isso, só ali para se desenvolver, mas, significativamente, colaborando com os seus fluidos para que aquela reunião possa acontecer. Então, eu preciso de todas essas posições para que uma reunião mediúnica possa acontecer, preciso de um médium, de um dialogador, de um dirigente, de um apoiador. Esse é o ideal. Isso é o que, hoje em dia, a doutrina nos põe. Mas já estamos muito mais evoluídos e, às vezes, nem disso precisamos. Mas a melhor reunião conta com isso, pelo menos a reunião que eu conheço e que eu posso trazer para vocês aqui como exemplo. Então, classicamente, essas são as posições. Então, no mínimo, temos que ter quatro pessoas. E, se faltar, podemos fazer três? Pode, porque nem sempre quem está ocupando ali, vamos dizer, essa posição, não possa ocupar outra. Um médium, ele pode ser um excelente dialogador, um excelente dirigente, um excelente apoiador. e aí, essas posições, elas podem ser trocadas entre outras, mas o ideal é que cada um experimente, ou que se afimize e trabalhe naquilo que melhor lhe seja possível, que melhor seja afeto a ele para fazer esse bom trabalho. Mas, fundamental, que tenhamos esses trabalhadores, que se empenhem a fazer isso. e por isso também essa condição de mais que temos aqui, deixa eu expandir para vocês verem, mais que um grupo mediúnico, há de se formar uma equipe mediúnica, bem entrosada e familiarizada. Por que essa condição? Justamente porque um grupo mediúnico, vamos trazer que grupo, toda reunião de pessoas pode ser. Mas uma equipe é aquela que tem afinidade, propósito e direcionamento. E essa, esse propósito e essa afinidade, sem dúvida, é uma grande lição, é um grande caminho para que a gente consiga ter eficiência no trabalho, sabendo o que se vai fazer, de que maneira se vai fazer, e a afinidade entre os seus participantes, tendo ali como uma verdadeira família, se assim possível for. Mas que não aconteça por ter discórdia, vaidade, ou uma sobreposição do caminho de um em relação ao outro. É saber que todos têm a sua peça, todos são parte de uma grande engrenagem com o relógio. Se tirar uma parte ou se desgastada, pode não dar a mesma solução, ou até isso, não mais trabalhar com a uniformidade que seja. Esse grande quebra-cabeça tem que ser muito bem montado, e os encaixes têm que ser, se não perfeitos, que a perfeição ainda não temos, mas que trabalhem, que se encaixem de uma maneira harmoniosa. Vamos lá. E aí existem as condições aqui de quais tipos de reuniões mediúnicas existem. E vou falar para você que várias, classicamente, todos conhecem as reuniões de desobsessão. Kardec coloca na doutrina como existem de três tipos. E aí temos que entender a que ele coloca, as frívolas experimentais e as instrutivas. E a gente precisa entender que a doutrina de Kardec foi fundada, foi trazida como uma nova descoberta, uma codificação que ainda não existia. essa classificação, hoje em dia, embora possa ser justa, ela já caiu, estamos em um outro estágio evolutivo. Então, o que nós chamamos de frívolas era que justamente quando tinha as mesas gigantes, em que existia essa condição de espetáculo, em fazer perguntas aleatórias e obter respostas, com um fim, muitas vezes, de divertimento, de conseguir algo que foge da caridade e do amor, com o fim de esclarecer algumas dúvidas ou apontar alguns caminhos de fortuna que eles chamavam de frívolas. As experimentais, aquelas que já tinham um estudo um pouco mais sério, direcionadas a um desenvolvimento, e as instrutivas, que de fato são aquelas que, a partir de um estudo, vão desempenhar um trabalho. Mas, hoje em dia, aqui, classicamente, nós temos reuniões que têm esse trabalho direcionado, em que o médium está ali, vou abrir aqui um pouquinho para vocês verem, o médium aqui recebe as condições dos mentores da casa, pode ver que tem mais de um mentor apoiando cada um dos médiums ali e fazendo essa comunicação, em que todos veem que tem as psicografias, tem as psicofonias, enfim, os médiums também são variados, aqueles que escrevem, aqueles que falam, aqueles que percebem, aqueles que se comunicam, inclusive telepaticamente, não precisam, de fato, ter uma comunicação, existem aqueles que pintam, os que cantam, tem uma variedade significativa de médiums. Mas, dentro da reunião médium, que a gente vai se ater aqui, dessa maneira, um pouco mais arraigada, são as mais clássicas, e as que eu pude presenciar. Essa que é de comunicação, que podem receber mensagens, muitos médiums usam esse tipo de reunião para escreverem livros, trazerem cartas, mensagens das hierarquias, das casas, de outros locais, mas existem as clássicas que muitos encontram também, que são as chamadas reuniões de desobsessão, são aquelas em que tratam com um carinho mais especial desses irmãozinhos que estão um pouquinho perdidos, que não encontraram ainda o seu caminho, essa luz, e dêem dentro de si ainda muitas mágoas, raivas, e um propósito destrutivo. Então, as reuniões de desobsessão vêm para fazer esse acolhimento desses irmãos que não têm a sua plenitude ainda de luz, e não receberam um encaminhamento mais solidário para o seu desenvolvimento. Muito apegados ainda às paixões do mundo, à raiva, muitas vezes procurando trazer em si essa percepção mais contundente em querer fazer o mal. São todas muito necessárias, mas existem muitas outras reuniões que são dedicadas exclusivamente à cura, e aí essa grande posição não só do médium em fazer a cura por aqueles que ali estão recebendo, buscando por uma enfermidade, mas o trabalho gigantesco dos pilares de sustentação desse tipo de trabalho, que são os médiums, os trabalhadores de vibração, que ali com o seu plasma, com a sua energia, faz uma piscina gigantesca para que a gente possa mergulhar, que possa utilizar seus pilares para o direcionamento mais específico. E, continuando, quem está presente ao atendimento? E aí temos aqui uma ilustração do que seja de uma maneira maior, uma representativa, do que seja uma reunião mediúnica, e a gente pode ver bem, bem, não tão bem, né? Ai, tecnologia, obrigado por me ajudar, mas também por não colaborar. E é assim a vida, a gente tem que lidar com as adversidades e trabalhar na medida que o trabalho se apresenta e que a gente tenha ferramenta para fazer isso. E nessa condição eu vou dizer para vocês, ali a gente pode ver os trabalhadores com uma eficiente conexão com os seus mentores, logo atrás ali uma reunião de espíritos que estão a serem atendidos de uma maneira individualizada, um pouquinho mais acima ali temos o que a gente pode colocar como um mentor da casa, que é colocado ali um tamanho maior, mas é exclusivamente ilustrativo, não existe maior, menor, existe uma condição de elevação e aí uma abrangência maior que a gente pode traduzir como tamanho e alegoricamente colocou-se ali um tamanho maior. E nesse outro plano, vou aumentar aqui para vocês de novo, logo abaixo ali a esse mentor espiritual da casa, vocês podem ver que também tem uma outra plateia de desencarnados. Então, muitos, muitos são atendidos, muitos estão ali com essa finalidade de assistir, de aprender ou de ser atendido. Então, vários são chamados, poucos escolhidos, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material e tudo é desenvolvido com calma em seu tempo e da maneira que tem que ser revelado, trabalhado. Ok? Então, essa é a condição. Quem são os presentes que são atendidos? Geralmente, não se coloca a plateia em reunião mediúnica. deve-se buscar mais a qualidade do que a quantidade. Essa é a percepção. E por que não se coloca a plateia em reunião mediúnica? Porque não é um show, não tem nada de espetáculo ali. existe a necessidade da compreensão do que seja esse trabalho mediúnico no atendimento. Existem os atendimentos aos desencarnados, como a figura alegórica que nos traz dessa percepção de atendermos os que já estão desencarnados, mas a reunião mediúnica também pode trabalhar com os espíritos que estão encarnados, tendo essa condição de chamar os mentores, o perispírito dos encarnados, a fim de trabalhar alguma raiva, alguma emoção um pouquinho mais negativa. Então, os trabalhadores têm essa condição de fazer lá. E por que não ter público? Porque dentro de uma atmosfera, de uma reunião mediúnica, existe toda uma cúpula de proteção, de preparação, em que, assim como os trabalhadores têm que ter essa afinidade entre si, receber público externo não é uma condição de proibição, mas justamente de não ter essa vibração externa. Muitas vezes curiosos estão ali, outros aflitos em querer saber, em ter informações, outros até vibrando contra, para que o trabalho não seja realizado, de descrença, porque as reuniões públicas do Centro Espírito recebem a todos, crentes e descrentes. De alguma maneira vão ser trabalhados, de alguma maneira vão ter essa percepção e vão receber os fluidos salutares ali que tem numa casa espírita. Então, você colocar plateia a fim de assistir uma reunião mediúnica tem muito mais uma condição de não interferir com vibrações externas, que muitas vezes vão agitados com os problemas do dia, do dia a dia, do trabalho, e às vezes numa comunicação acaba criando uma certa dificuldade na compreensão do que ali esteja acontecendo e aí um descrédito do médium ou às vezes acreditando de fato que o médium esteja recebendo uma entidade, um espírito irmãozinho sofretor, começa a vibrar de maneira contrária, com um julgamento, condenando, às vezes, na mesa mediúnica não é para isso, não existe condenação, não existe essa, ou pelo menos não deveria existir, somos falhos em tudo, mas é essa compreensão de julgamento para quem está sendo atendido, que as vibrações que chegam ali e que devem rodear essa percepção da reunião mediúnica é de acolhimento, é de amor, de compaixão, e a compaixão não lida bem com julgamento, com uma contraposição, com o que é certo, o que é errado, ou apontar o dedo, se está ali já porque é sofredor, e como sofredor merece ser abraçado e conduzido. Então, essa condição de não ter essa evolução aí é muito importante, não ter proatéia. Isso é até uma história, não sei se é real ou não, mas ouvi, ouvi algumas palestras, a gente possa instruir a mim aqui, que Chico, uma vez, uma pessoa foi a uma reunião mediúnica com o vento de Chico, e aí chegando à Casa Espírita lá, ouviu música, uma música muito alta, música terrena mesmo, forró, essas coisinhas. Aqui, fala assim, nossa, mas que heresia, por que fazem isso? E aí, um dos trabalhadores lá que estava na mesa, não sei se é verdade, estou passando peixe como me venderam, e na minha percepção, fala assim, Chico usa dessas músicas alegres, primeiro, para equilibrar as emoções negativas do que assistem, e, em segundo, para que essas vibrações, uma vez mais elevadas, não perturbem. E olha que Chico era Chico. Vamos lá, voltando ao slide, muitos, muitos trabalhadores, sim, diversos trabalhadores são chamados para fazer, como já expliquei, as várias posições de uma mesa, de uma reunião mediúnica, existem. E nessas condições existem, classicamente, aqueles que a gente consegue a todos enxergar, aqui vamos usar mais uma vez a foto de Chico, com muitos médiuns, Chico tinha vários apoiadores, vários médiuns, aí, no caso, ali, uma plateia que hoje em dia não se recomenda, mas Chico tinha essa capacidade, essa determinação em poder revelar isso, conduzir de uma maneira muito mais rica. E aí, nessa condição, vários trabalhadores, como disse, os apoiadores, os médiuns, cada um vibrando, cada um trabalhando na medida da sua necessidade, da sua capacidade. Mas, mais que isso, temos que entender que existem os trabalhadores espirituais, e é uma compreensão que é preciso ter uma familiaridade, porque enxergar aqueles que já trabalham materialmente, fisicamente, aos médiuns, é fácil, a todos, a qualquer um, independente da sua percepção. Mas, entendemos que lá dentro haverá ainda mais trabalhadores, e sim os trabalhadores que limpam o ambiente de preparação, a reunião, existem aqueles que ficam como guardas, instrutores, a que nada perturbe a reunião, e eu falo, não, mas vem outros com essa finalidade. tem porque é permitido, e porque ali deveriam estar e receber de alguma forma esse atendimento. Existem aqueles que são enfermeiros, médicos, existem assistentes sociais, o mundo espiritual, a nós, não é um choque, não é algo distante, é uma outra cidade, é uma cidade espiritual. Aquele que achou o filme Nosso Lar pode ter uma percepção muito grande disso. existem os músicos, existem os administradores, existe uma gama infinita, os engenheiros, e aí dentro da reunião mediúnica, da qual já se sabe no mundo espiritual, tem essa percepção um pouco mais além do que a nossa, do que seja o futuro, já sabem necessariamente quem ali estão, e por que serão atendidos. e aí vem muitas vezes com um carinho fantástico os pretos velhos, vem os índios, inclusive seres de outras ordens, de outros planetas, que não chegam de fato até aqui, muitas vezes se comunicam através de aparelhos espirituais para nos trazer uma elevação, trazer ali uma boa mensagem, uma inclinação do que devemos fazer, de que caminho devemos adotar, mas nem sempre o que a gente tem que verificar que tem essa mesma percepção que nós. Também estão em estágios evolutivos. E aí o conselho de um que trabalha muito com cura pode não ser perfeitamente para aquele que sofre de dores do amor, por exemplo, que é uma instância mais compreendida da alma, mais edificante do que seja a sua necessidade. E por isso os vários profissionais. Então o que a gente vai chamar? Vamos chamar um psicólogo, um terapeuta, a fim de atender aquele, e não um médico. Se você tem um problema no carro, você não leva com um esportista a fazer, você vai no mecânico. E assim também existem as equipes espirituais que estão ali para atender todos os casos, em todas as situações. Aqueles que precisam de remédio, medicamento. Aqueles que precisam de um caminho, a luz. E cada um tem, assim como aqui, brilhando a sua luz de uma maneira mais eficiente e multicolorida. porque cada um tem o seu remédio, cada um tem a sua energia que pode colaborar, contribuir e fazer isso. E nessa condição, os médios têm uma responsabilidade muito grande por entender que estão ali não apenas para fazer o seu trabalho, mas também para representar toda uma gama de trabalhadores que estão ali no compromisso de efetivamente poder trabalhar. e aí o respeito e a ponderação daqueles que, dentro de uma equipe mediúnica, de um grupo mediúnico, ter o compromisso de estar lá sempre, no horário martado, no dia combinado, e não faltar. E aí, lembrando, as diretrizes de Emmanuel e Chico. Disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina para conosco e para com os outros. No dia e horário martado, muitos trabalhadores estarão lá. Encarnados, alguns. Desencarnados, muitos. E aí, progredindo aqui. Aqui é tudo as mil maravilhas. Você vai chegar lá, você vai trabalhar. Como que um médium pode se sentir? como que ele sempre vai ser bonito, bacana, edificante? Nem sempre. Às vezes, vai trabalhar muito de nós. E, às vezes, ele pode se sentir com um peso muito grande. Ser aquele elo da corrente com um sofrimento, com dor, com um encargo muito pesado que tem como compromisso para fazer. Ou, então, tentando, ali, se livrar de um peso que lhe aprisione, que não deixa a evoluir, não lhe deixa ter essa percepção de que precisa trabalhar, que é um fardo estar ali, tem que estar ali, e não é a realidade. O que a gente precisa ver? existe um comprometimento, existe uma seriedade, existe uma condição de estar ali para servir, sem dúvida, que é uma responsabilidade, sim, que é um compromisso, sim, que precisa ter disciplina, sim, mas que não precisa ser pesado. Por que o médium vai lá? Por que ele vai trabalhar? porque ele só tem generosidade no coração? Porque ele quer dedicar o amor ao próximo? Também. Mas o que ele tem que ver é que, muitas vezes, o atender ao outro é, de fato, atender a si mesmo. O problema, a relevância, que é trazido, muitas vezes, pelos desencarnados, são culpas de nossos antepassados que carregamos, de nossas outras encarnações que já vivemos e que ainda não temos consciência, e naquele trabalho pode apagar um pouquinho de nossas culpas, de nosso desespero, que muitas vezes não nos é revelado, mas, uma vez compreendido, é transmutado, tem essa condição sempre de melhor. e ajuda ao próximo, sem dúvida nenhuma, seja no que você for, no trabalho voluntário que tem, no trabalho remunerado que faz. Ajuda ao próximo. A compreensão é também uma melhora íntima, é também uma melhora para si. O ajudar o outro com o fim de beneficiá-lo apenas é um engano, porque também se melhora, porque também recebe, porque também traz para si um grande presente. não é esse peso, né, ele tem que ser, ele tem que ser minorado, ele tem que ser diluído. De que maneira? Temos que pensar no antes, no durante e no depois. E como que a gente faz esse antes? Antes é uma preparação em tentar não se envolver em contendas, não se envolver em brigas, que isso deve ser diário, mas no dia da reunião ainda mais. Não consumir bebidas alcoólicas, não fumar, se assim conseguir, e o que deve levar também para a vida toda, né, mas no dia da reunião, é um empenho maior, ainda maior. Não existir conteúdo ou músicas que não tem uma vibração muito boa, deixar de comer carne, bebidas alcoólicas, não consumir, porque isso tudo vai ficar dentro do seu corpo, o seu corpo vai alimentar, vai gerar energias para o seu perispírito, que vai trabalhar ali, em conjunto com os demais, e as vibrações, nós sabidamente, sabemos que não é das mais bonitas e nem colaboram, e esse é o antes. Durante a reunião mediúnica, se concentrar no que está fazendo, e se possível for, se desligar de todo o mundo material da qual nos conduziu até ali, trabalho, família, do que seja, dos estudos, das profissões, das universidades, das escolas, se concentrar ali. O foco é ali, o trabalho é ali, a dedicação é ali. E depois da reunião mediúnica? Tentar sair, sempre melhor do que chegou, e levar para dentro da sua casa as melhores vibrações, as melhores condições, as energias que lhe foram renovadas, que lhe foram ainda mais carregadas positivamente, mas você pode sair de uma maneira pesada, de uma maneira ruim, não deve. E aí é importante fazer essa liberação, fazer essa partilha ali depois. Se por acaso ainda sentir que não melhorou, pedir ajuda, seja que posição ocupe ali, seja de dirigente, de dialogador, de sustentador, de médium, pedir ajuda para os demais. Estão ali para o auxílio, dos encarnados e dos encarnados. E por que não do próximo que está ao meu lado, da qual tenho uma familiaridade, da qual conheço, reconheço como minha família espiritual, porque está ali no trabalho. Pedir ajuda, pedir um passe, fazer ali uma mentalização, um estudo direcionado para o seu problema, de maneira efetiva, eficaz, para que nada de ruim lhe acompanhe e volte para casa melhor do que chegou, levando consigo também os presentes para aqueles que moram contigo, para seus vizinhos, para que nos tornemos melhor. Mas, de qualquer maneira, essa é a grande condição. E para onde o médium deve olhar? Eu vou dar uma acelerada aqui, que já está acabando o nosso tempo, estamos chegando ao fim. Para onde nós devemos olhar? Para onde o médium deve chegar a fim de trabalhar em uma reunião de ruído. Sem dúvida, além da ajuda ao próximo, é um desenvolvimento espiritual. É, sem dúvida, uma condição de melhoramento. Seu, principalmente. No outro, é consequência, responsabilidade dele. A sua competência, a sua necessidade, é olhar para dentro de si. é dissipar as suas sombras, é ressignificar o seu passado, é transmutar as energias que muitas vezes nos pesam, seja de obsessores, seja de encarnados, seja de desencarnados. O grande melhoramento do trabalhador é o seu melhoramento, é o seu desenvolvimento, é a sua condição de chegar, de entender, de compreender, de se melhorar. essa é a grande visão, essa é a nossa oportunidade. Olhar para dentro de nós mesmos, para interiorizarmos, para ver o que a gente precisa melhorar, o que a gente já melhorou, não se esquecer, gratidão é fundamental, em todo lugar, em todo momento. entendemos que essa é a condição de melhora, de ver como um grande espelho e olhar todas as suas encarnações, ter essa percepção de tudo aquilo que você já foi, de tudo aquilo que você é, trazer com generosidade tudo aquilo que já aprendeu e ver com ferramenta. ah, mas se eu fui o serial killer, antes disso, antes disso, você colaborou, tenho certeza, nenhuma encarnação não é desperdiçada, sempre tem um aprendizado, sempre tem uma evolução, essa é a lei, esse é o caminho, o caminho é de evolução, o caminho é para frente. Pode se estabilizar? Sim. Pode se regredir? Não. Tudo é uma passagem, tudo é um aprendizado. Então, que a gente possa aprender sempre mais de tudo aquilo que nos é carregado, que vem como compromisso dessa intervenção. E aí, então, a gente possa evoluir a nossa plenitude em trazer os nossos corpos, dilatarmos nossos perispíritos, nossos corpos fluídicos, mental superior, mental inferior, enfim, todo o nosso espírito, nossos sete corpos aí, que eu não vou entrar aqui, o tempo já está acabando, e eu acho que vocês podem estar um pouquinho cansados, no meu ver, mas estamos acabando. Mas a conclusão é essa, a condição de melhoramento, de evolução, é justamente para o médium, do médium, a sua percepção, o seu melhoramento, estudo, trabalho, dedicação, empenho e disciplina, disciplina, em ver que essa é a sua condição, essa é a sua meta. A reunião mediúnica é simplesmente uma condição de trabalho, de exteriorização disso. Somos médiums o tempo inteiro, e não devemos ser uma pessoa na reunião mediúnica e outra na vida. É um melhoramento que leva uma condição a outra, e não uma condição que nos torna a outros. Está bem? E aí eu vou trazer aqui, já finalizando, para vocês, para que os que desejam participar de uma reunião mediúnica, para os que desejam participar de uma reunião mediúnica, a grande condição é conhecimento. De que conhecimento? Como eu disse, a reunião mediúnica é só um dos trabalhos que é feito em um centro espírita. Pode ser de atendimento, pode ser de passe, pode ser no auxílio com o centro materialmente, pode ser na conversa com o colega que ali chega, pode ser no amparo assistencial em entregar o medicamento, em entregar uma refeição, um alimento. Tudo isso é trabalho. tudo isso é de sempre. E pode ser, inclusive, nos bastidores, aquele que ninguém vê. A Lígia, aqui, agora, desculpa tocar no teu nome, mas você é de uma imensa, é de uma gratidão, e a maioria dos frequentadores não a conhece, mas aqueles que efetivamente trabalham veem a gigantesco trabalho. Essas artes na divulgação que todos veem toda semana aqui no centro do Chico Xavier, que foi o meu primeiro slide, fui a Lígia que fez e carinhosamente faz a todos. E estão nos bastidores ali. E é uma alegria fantástica em saber justamente o que a mão esquerda dá, a mão direita não precisa ficar sabendo. E ela tem essa generosidade. Lígia, obrigado, minha querida. Obrigado por tudo que faz por mim e pelos outros. coloca os vídeos depois no YouTube, tem o carinho de cuidar muitas vezes da agenda, é gratidão a você, tá, minha querida amiga? E fica ali, na grande maioria, acredito, que não, que frequentam o Chico, que vê ali o palestrante, que é o destaque, ali trazer um pouquinho da sua colaboração para a palestra pública, que conhece os passistas por tomar os passos lá, conhece o pessoal da biblioteca em receber um livro ou pedir um agendamento de algum atendimento, mas a Lígia já estava ali. Muitas vezes não está na educação do trabalho direto com o público, mas também não recebe pedrada. E isso é fundamental, porque o trabalho é feito, existem várias posições. A gentileza, o carinho e a eficiência de quem cuida do centro, na limpeza, no cuidado, na arrumação, para que outros cheguem, existem toda uma condição de trabalho e de outros que ali preparam para possibilitar essa condição. Os que contribuem financeiramente a fim de pagar a energia, de consertar uma cadeira, do fornecimento de água, tudo isso é trabalho, seja material, seja espiritual, seja aqueles que vibram única e exclusivamente pela contribuição e colaboração para que esse trabalho espiritual seja possível, seja para os trabalhadores encarnados e desencarnados, seja para quem for, tudo é trabalho, tudo tem o seu caminho, tudo tem o seu tamanho, não é mais importante, não é menor, não é maior, é trabalho. e para isso precisa de trabalhadores. Está bem? É a grande condição de conhecimento. Conhecimento do quê? Que eu vou ampliar, que precisa, conhecimento de si, conhecimento da doutrina, isso. É preciso entrar com a reunião mundiúnica, não pelo peso do que tem que trabalhar, porque é médium, e aí vim aqui com aquelas âncoras, vim com a condição de segurar a pesada corrente do martírio, não, vim com amor, com... E aí eu vou usar, aqui eu pedi que alguns colaborassem com a minha palestra, mandassem respondendo algumas perguntas, e a Fabiana, que é uma trabalhadora, me trouxe essa luz aqui, que é um conforto, falando que a grande alegria dela é justamente perceber que a mediunidade vem com o amor, assim como gostar da sua própria carne, as suas mãos, os braços, as pernas, o corpo, é você gostar também da sua mediunidade, e trabalhar isso com generosidade, amor e alegria, para que o trabalho seja cada vez mais eficiente, e saber que a expansão disso é também a sua expansão, a sua alegria, a sua edificação e reconstrução, e sem dúvida nenhuma, colaboração para os outros e para si mesmo. E vim com generosidade, com amor e fraternidade, e saber que à medida que ajudo, também sou ajudado. Em que medida for, em que posição ocupe, de que maneira faça, mas faça, faça com amor, com generosidade, carinho. E para terminar, entendemos que Deus é uma frequência, e é necessário se sintonizar. Adoro, adorei essa figurinha que eu recebi aqui, pouco antes de chegar na reunião, me veio, e eu quero compartilhar com vocês. Deus é uma frequência que existe dentro de você. É preciso sintonizar, é preciso se elevar em buscar essa conexão com o divino, essa conexão conosco, em nos elevar, em agradecer, em reconhecer e em evoluir. muito obrigado, espero ter passado com leveza, com carinho, esse pouco que sei, mas que generosamente fiz questão de compartilhar com vocês. Obrigado por me ouvirem, tenham uma excelente semana, um ótimo domingo, e uma responsabilidade e generosidade no coração. Está bem? Agradeço a Deus pela presença de todos, rogo pela vida, pela alegria e pela evolução. De todos que aqui estejam, de todos que aqui cheguem, que possam ouvir ao vivo, gravado, e que essa bênção de alegria, de saúde, de paz e boas energias se estabeleçam, também para seus familiares, parentes e amigos. Que possamos nos reconhecer divinamente através de nossos espíritos, compreendermos que somos irmãos espirituais e descendemos de um único Deus, ao qual generosamente nos permite chamarmos de pai. Que Deus abençoe, ótimo domingo, ótima vida, excelente evolução. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.